O ministro Fernando Azevedo e Silva se reuniu por videoconferência com 14 entidades ligadas à indústria de defesa. Os representantes deram sugestões de como o setor pode ajudar na produção de equipamentos médicos de combate ao coronavírus a curto e longo prazos. Algumas indústrias estão se adaptando para fabricar equipamentos de saúde, como por exemplo, EPI, respiradores, máscaras, uma logística em relação a isso. Então esse é um auxílio muito valioso porque é o que o Ministério da Saúde tem demandado em relação ao momento atual, são os equipamentos de saúde. Um respirador, por exemplo, alguns estão fazendo, recolhendo respiradores para fazer manutenção que estão impedidos e um respirador é um equipamento que é a diferença entre a vida e o óbito.